Opa, Predeiro! Opa! Eita, Predeiro, o negócio aí tá difícil, viu? Não, difícil é um prédio bem alto! Ê, meu filho! E por que que tu não coloca cimento na cabeça do bloco? E por que que tu só leva aqui na casa da patrota? Tu não tem o que fazer em casa, não? E o que que tem da tua conta? Tô indo da tua casa? Tô pronto, eu não tô trabalhando pra você! Desce, beijo, rapaz! Opa, Predeiro! Diga! Por que que tu não bota o Prumai pra você ter esses tijolos? O serviço é teu! E por que que tu quebra os tijolos pra emendar nessa parede? Por que que aqui não precisa que vai rebocar? Se o serviço fosse seu eu lhe dava informação, mas não é? Com licença! Daqui pra amanhã eles tão tudo no chão! É, não vai cair que já tá no chão? Pô, vim que só vento na casa dos outros, viu? Passa o dia aqui na casa da patroa, almoçando e jantando! Ê, Predeiro! Só o que faltava agora! Tá difícil, viu? Difícil é um prédio bem alto, o que é? Será que esses pau vai encostar nessas parede? Pra segurar que tu não tá vendo que tá ventando não, meu patrão? E tu quer o que aqui? Quer o que aqui na casa da patroa? Eu sou caseiro aqui, velho! Mas tu quer o que aqui na casa da patroa? Eu sou caseiro e tem que tá aqui! Tá bom, com licença, vá vazando! Depois eu vou tirar esses pau aí pra segurar! Vou ver a patroa também! É entrão rapaz, talvez vá aqui na casa da patroa! Quando o patrão chegar eu vou dizer! Ô, Pedreiro! É de ver se ele não vai sair pra fora hoje! Pedreiro! Ah não, já saiu! E ele foi pra onde? Foi trabalhar! E quem que tá falando? E a esposa dele! E ele tem esposa? Agora sim, né? Ele vai viver a vida toda solteira! Oxê! Pedreiro? Com mulher? Rapaz! E ele foi trabalhar na casa de quem? De Raquel! De Raquel? Sim! Ah, pois ó! Diga a ele que vai fazer meu serviço, viu? Que ele tá devendo 5 dias de serviço lá! Ele disse que amanhã vai pra sua casa! Diga a ele que é na casa de Israel, viu? Tá bom! Obrigada! De nada, amor! Eu sou bem! Vou trabalhar pra Bastião! Que pra ele eu dei 5 dias! Pra Bastião eu dei 5 dias e Bastião é bravo! Oxê! Eu tô aqui pra fazer esse serviço mesmo! E ela que espere! Já me pagou adiantado? Lá vinha!